Olá mais um vídeo do canal. Obrigado Cristina, bom dia. Estamos aqui em São Roque, um dia ensolarado, temperatura agradável, ideal para as uvas. Essa região tem bastante vinícolas, e é bastante frequentada nos fins de semana por pessoas querendo um dia de sossego, comer bem, tem bastante restaurantes, é um lugar muito gostoso, ali embaixo é um restaurante, pelo número de carros você pode imaginar como ele é frequentado, tem muita gente, vinícola Palmeiras, vinícola Voz, várias vinícolas fazem ali, pode fazer uma degustação, fazer as compras, e comer bem, são bons restaurantes ali, eu recomendo. Ali embaixo, mais vinícolas e mais restaurantes. Tudo isso é a margem, as margens da Estrada do Vinho, Estrada do Vinho, em São Roque, São Paulo. É um passeio interessante para quem mora em São Paulo, porque você sai num dia, você vai de manhã, volta à tarde, pega um pouco de trânsito, mas é interessante. Olha o tamanho desse trem, desse trem. Essa é a linha Mairink Santos. ela foi construída aí, para ligar aí a Estrada de Ferro Sorocabana, Mairink com Santos, direto. vai lá para a praia, e foi construída aí pela Southern São Paulo Hayway em 1927, mas já operava desde 1913, quer dizer, foi comprada, adquirida pela Southern São Paulo Hayway. Antigamente o pessoal investia bastante em transporte por trem, e eu acredito que sai mais barato mesmo. Olha o tamanho disso, é uns quilômetros de trem, vamos ver lá para o fundo aqui, como é que fica o tamanho desse trem, e é interessante que apesar de ela descer toda a serra, aquele barranco, ela tem uma declividade máxima de 2%, então olha o tamanho dele, se você perde, não dá para ver o final dele, e os trens conseguem descer no máximo 64 km por hora, então foi planejado aí, foi muito legal, e é o dia inteiro passando trem aí, um trânsito grande de trens, é isso, ele vai ali, passa, vem de Mairim, que passa lá por Tapecerica da Serra, e desce na Ribeira do Munganguá, e sai lá no Porto de Santos. Temos muito grande, olha lá, não tem fim, é muito interessante esse trem, ali você fica do lado, e é interessante que essa rodovia permite que você fique do lado do trem assim, dá para colocar a mão nele, muito bacana, tirar umas fotos por ali, é isso aí, bom, o passeio foi longo, bom, se você chegou até aqui, por favor se inscreva, curte o vídeo, é importante para a gente, e eu vou deixar vocês aqui com a música do Ed Henry, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!